É extremamente importante que a gente seja humilde e fale não, teve merda, fiz besteira ali eu errei, colar eu errei então a gente tem muita responsabilidade nisso, Marina e o que fica da viagem o que vale da viagem são essas coisas que a gente aprende e os amigos que a gente faz é isso que fica eu não gosto da posição de herói dessas viagens o pensamento final é esse por favor, nem super herói nem viveram feliz para sempre a vida é uma aventura constante ela está acontecendo o tempo todo e o bacana é quando você enfrenta um desafio e vence ele essa é a vitória, assim como é o cume de uma montanha Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora um podcast em que você navega por conversas inspiradoras e de vez em quando também dá boas risadas por aqui segue a gente no Spotify Youtube ou no seu tocador de áudio favorito assim você fica sabendo sempre que um programa novo for lançado o episódio que você vai ouvir a seguir é a última parte da série com o Bruno Selmer na semana passada ele falou sobre uma aventura pelo rio Araguaia que ocorreu há 40 anos aquela viagem foi uma ideia do inglês Anthony Smith que anos mais tarde colocaria em prática uma nova empreitada desta vez pelo Atlântico e é justamente sobre essa aventura que o Bruno vai contar no episódio de hoje e se eu puder te dar um conselho eu recomendo que você escute o primeiro bate-papo com o Bruno cujo link você encontra na descrição deste programa e depois volte para ouvir a parte final da nossa conversa e um último aviso se você for ouvir o bate-papo através do podcast Maré Sonora pelo YouTube também consegue conferir algumas fotografias que o Bruno gentilmente compartilhou então é isso confira agora a segunda parte do bate-papo com o Bruno Selmer e você falou sobre essa questão das relações humanas da convivência o que você lembra de mais marcante nessa convivência entre vocês durante essa viagem Bruno? Olha essa viagem essa viagem eu era eu era um fotógrafo que tinha recém aprendido a falar inglês alguma coisa num grupo de ingleses que eram diferentes então pra mim foi foi um pouco difícil o processo do ponto de vista de comunicação mas tem uma outra viagem com o mesmo Antony que eu queria falar que foi muito rica que foi muito rica muito bem o Antony fez essa viagem conheci ele voltei a vê-lo na Inglaterra algumas vezes depois disso aí a gente ficou muitos anos sem se falar sequer sem se falar sequer e um amigo em comum nosso baixinho um dia ele falou sabe que o Antony está fazendo uma viagem nova? não o que ele está fazendo? ah ele montou uma jangada e vai sair da costa da África e vai até América Central com uma jangada ele quer cruzar o Oceano Atlântico numa jangada não era uma jangada qualquer era uma jangada meio bodosa a jangada tinha mais ou menos 15 metros de comprimento 15 toneladas de peso porque ela é feita de tubos de petróleo e com água pra poder não ter problema de água ela tinha uma cabine metálica que você podia ficar dentro tranquilo confortável tinha lugar pra quatro pessoas uma vela quadrada e tinha quatro coisas que eu nunca tinha ouvido falar quatro guaras não sei se o pessoal de navegação sabe se você sabe Marina não o que que são guaras? imagina que num veleiro você tem a bolina que desce né que é pra dar estabilidade à navegação esse barco tinha guaras o que que são? são como se fossem bolinas só que uma em cada canto do barco então tinha quatro coisas que desciam assim e que ajudavam na navegação e você podia subir ou descer elas em função daquilo que você quisesse fazer e você tinha um leme grande atrás que de verdade era uma era uma um remo gigantesco que foi posto como leme que você usava pra dirigir o barco muito bem o baixinho me falou olha o Antônio tentava e eu falei quero ir junto quero ir junto e pra ele achei o telefone dele quando eu falava com ele liguei pra ele falei Antônio soube que você tá indo viajar quero ir junto ele falou Bruno tô saindo amanhã desculpa mas não vai dar tentei pelo menos né se não tivesse tentado né aí já já saímos da época das trevas da informação pra época da internet não era como é hoje mas já tinha muito mais comunicação então eles conseguiam via satélite postar algumas fotos todo dia e eu comecei a acompanhar a viagem eles tinham lá o yellow brick que era um um aparelho que constantemente dava a posição dele se eu queria acompanhar onde eles estavam no oceano eu óbvio comecei a acompanhar a viagem deles né além de tudo naquela época aquilo era uma novidade aquilo realmente era uma novidade e eu macaco velho de expedição fantástica guia de turismo guia de ecoturismo pesado coisa forte caverna não sei o que e sempre 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 na posição de guia na posição de guia o que você mais faz é administrar gente e entender as pessoas né no quinto dia eu falei pra minha esposa esses caras não estão mais se conversando eu disse como Bruno eles não estão mais se conversando deu algum pau na expedição olha a cara deles e de fato não durou cinco dias eles não estavam mais conversando e foram quase sem se conversar até o motim eles não tinham como abandonar a viagem no meio do caminho eles tinham como objetivo uma ilha chamada Eleutera essa ilha tinha um motivo na segunda guerra mundial um grupo de náufragos ingleses ficou alguns meses no mar e terminou numa certa praia desta ilha chamada Eleutera que fica no Caribe mais ao norte acima ali de Cuba coisa assim Bahamas não é? eu acho que é Bahamas Eleutera eu acho que é Bahamas eu estive lá eu lembro desse nome é eles falam lá Luther é exato é nas Bahamas é muito lindo é é muito lindo é muito lindo de fato e havia uma praia específica aonde o Anthony queria chegar porque pra reproduzir a viagem deles que era um sonho dele desde que ele tinha 15 anos de idade e eu quando eu vi que essa viagem deu besteira né eles o que aconteceu eles foram navegar eles continuaram a navegação dele quase 3 meses pra atravessar o Atlântico porque era uma era um era um peso de 15 toneladas com uma vela relativamente quadrada relativamente pequena então não tinha potência pra e você não depois vocês vão ver eu aprendi a navegar ela ele não navegava de verdade né e a primeira ilha que eles chegaram a primeira ilha os caras jogaram o barco na ilha e falavam tchau Anthony simplesmente motinho abandonaram e ir pra trás o Anthony era um aventureiro muito de raiz mesmo né e ele adorava aquela história do Chackleton que um dia ele pôs um anúncio pra procurando gente pra expedição dele pro Paulo Sul né e o Anthony fez exatamente a mesma coisa colocou um anúncio pra pra isso só que ele nem tinha a capacidade de liderança capacidade de enxergar o grupo como um todo e nem sobre escolher os elementos direitinho eles eram almofadinhas demais pra pra expedição então deu pau mesmo a parte de que eles ficaram nervosíssimos de que o Anthony tinha que tomar um remédio lá pro câncer dele que acabou na viagem e ele não tava nem aí não sei o que então tinha motivo ali pra brigar até o talo até o talo aí eu percebi que eles não terminaram a viagem e eu vi um anúncio do Anthony falando que eles iam terminar a viagem queria montar um grupo e terminar a viagem agora é minha vez né passei a mão no telefone liguei pra ele e falei como se fosse dono do cargo Anthony agora é minha vez sem dar muito chance pra ele de negociar essa história e ele falou tá bom peraí foi muito fácil essa história tem alguma coisa aí então mas eu fui o primeiro membro do novo trecho da viagem faltava mais ou menos uns dois mil quilômetros uma coisa assim talvez talvez uns dois mil quilômetros uma coisa assim e eu fui o primeiro membro e ele passou o resto do ano porque tinha que só podia sair a expedição no ano seguinte porque tinha que passar a temporada dos furacões ele passou o resto do ano tentando catar alguém pra ser o tal do sailing master que eu nunca tinha ouvido falar essa expressão aí depois eu vinha a saber que o sailing master era o cara que conhecia a vela e que ia tocar o barco do ponto A ao ponto B como tinha que ser tocado com toda a maestria dos ventos das velas das correntes e blá 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 todo eu indiquei alguns amigos mas ninguém funcionava ninguém dava não sei o que e tal aí chegando a época da viagem e ele falou bem aí de repente apareceu um afilhado dele com quem ele não falava fazia mais de 10 anos nos Estados Unidos que tinha alguma experiência de vela mas que de verdade era muito bom em bota motor e a condição dele é que a mulher tinha que ir junto tá bom e aí tinha também uma outra moça que era uma videorepórter inglesa que morava na África que era nesse caso era por ser quatro pessoas mas como não estava levando a esposa ficamos em cinco Anthony filmmaker o casal e eu daqui a pouco eu vou lembrando os nomes e foi na última hora no último dia que ele conseguiu fechar essa equipe de verdade tudo bem né fazer o quê e eu não não tinha três meses tinha nascido minha filha mais nova estava com com três meses óbvio né com um pouco menos disso quando chegou lá e a gente saiu pra essa viagem o pessoal achando que a gente que eu era meio maluco deixei uma filha três meses pra encarar essa viagem e aí sim avião saiu de uma ilha um pouco mais ao sul famosa que eu já vou lembrar o nome e quando a gente chegou lá o Anthony falou antes de ir pra lá falou Bruno chegando lá a gente vai ficar num hotel e vai preparar o barco porque o barco tá parado tem um ano ok tranquilo chegamos lá a gente prepara o barco muito bem pegamos o avião chegamos lá e fomos pro porto onde estava o barco quando a gente chegou no porto o Anthony falou Bruno você se importa da gente dormir no barco? não não tem problema aí descobri que a expedição não tinha muito dinheiro aliás não tinha quase dinheiro nenhum essa é outra parte interessante da história o Anthony montou essa história só que a essa altura ele já era um escritor velho que já não vendia mais que já não tinha mais programa de televisão então descapitalizado mas aí aconteceu um acidente que uma van atropelou ele nossa e ele perdeu a mobilidade das duas pernas e ganhou um seguro por causa disso e o seguro foi a felicidade dele porque ele usou o seguro pra fazer o barco e montar a expedição e aí tem outra parte que eu gosto da viagem eu tava então com 50 anos a viagem tinha exatamente 10 anos e eu era o mais novo da expedição por 10 anos eu tinha 10 anos os outros 3 membros tinham 60 e poucos anos cada um e o Anthony tava com 82 82 82 82 82 e ele brincava que a justificativa da viagem era pra mostrar pras pessoas que resta mais do que ficar plantando rosas no jardim um velho de 82 calma aí você falou que você tava com 10 você tava com 50 né você falou eu tava com 50 eu tava com 50 e era o mais novo do grupo eu era o jovem do grupo esse foi um aspecto interessante e aí vem uma outra coisa interessante né como o Anthony andava de muleta duas muletas no barco ele ia de muleta ou ele ia se arrastando pelo chão e sentava onde precisava sentar sem problema sem estresse é o que ele era ponto final acabou morreu o assunto não tem problema você entende e feliz do ponto A ao ponto B o tempo todo quer dizer feliz mais ou menos a gente já vai entender porque feliz mais ou menos em alguns momentos mas aí cheguei em oh meu Deus Nassau foi em Nassau é uma ilha pequena ao sul que é dividida metade francesa é metade do é é aquele aeroporto que o pessoal que o avião passa bem em cima das pessoas São Martão e São Bates né São Martão é São Martão São Martão São Martão eu cheguei em São Martão eu tinha organizado o meu tempo e já tinha meu voo de volta do outro lado quando a gente chegasse a gente tinha organizado com minha família minha esposa ia me buscar com minhas filhas lá em Eleutera e elas aproveitavam um pouco também eu tinha organizado meus centros e tinha um mês e meio mais ou menos pra isso a gente cheguei de avião como eu disse ficamos lá no barco que eu achei ótimo porque eu adoro essa história era um pequeno portozinho meio isolado gostoso de ficar uma delícia o lugar o céu em cima o mar embaixo tudo que eu gosto tudo que eu quero e comecei a organizar o barco eu e o Anthony o pessoal não tinha chegado ainda o Anthony como vocês já sabem ele ficava sentado na cadeira ele não podia se locomover eu lembro vocês veem a época que é isso eu tinha um não um iPhone um iPod daquele touch que você tem as telas não sei o que e tal aí eu lá fazendo coisa pra cima pra baixo o Anthony parado ali o dia inteiro quer saber eu peguei meu iPod pus no coro dele o Anthony ouve um pouco de música ele olhou pra aquilo e não entendeu muito bem o que era aquele negócio aí eu falei não não você faz assim 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 e você vai achando abriu um olho desse tamanho abriu um sorriso desse tamanho e começou a navegar ele não fazia ideia do que era a Apple pra ter uma ideia esse é um outro aspecto interessante essa viagem me ensinou muito sobre coisas de como eu devo envelhecer e como eu não devo envelhecer é muito interessante ele está ligado quando ele viu aquilo ele falou nossa que bacana então já ouviu falar do Steve Jobs não não conheço o Steve Jobs quem é o cara que fez esse negócio aqui mas aí comecei a trabalhar desmontei o barco todo tirei tudo pra fora pus tudo pra dentro e aí foram chegando os outros membros chegou o casal chegou a menina que era filmmaker e eu trabalhando 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 entendendo cada processo do barco o barco embora fosse uma jangada ele tinha duas placas solares enormes ele tinha uma boa capacidade de gerar energia de forma que a gente podia com o GPS mais um computador e mapas saber precisamente onde a gente estava e eu conseguia ver muito bem a direção pra onde a gente ia eu conseguia ver tudo foi um outro processo interessante o Samartan é uma área tranquila não tem problema de segurança não tem nada e um dia a gente estava trabalhando lá no barco daqui a pouquinho veio um carinha de bicicleta sem camisa só de short meio morenão queimado de sol gordinho baixinho ele entrou no barco e começou a andar pelo barco entrou na cabine ele saiu da cabine e falou com ninguém não falou nada assim a gente achou esquisito aquela história pra começar eu sou de São Paulo o Antônio é de Londres o cara não falou nada andando ali em volta filmando olhando cada detalhe do barco e eu e o Antônio só olhando um pro outro o que esse cara quer aqui daqui a pouquinho o cara pega uma cadeira senta e fala ah eu vi que vocês tem isso tem aquilo tem aquele outro tem aquele outro vocês tem mapa sim vocês tem mapa sado vocês tem não sei o que vocês tem não sei o que lá eu falei isso isso sim isso não quer ele falou é importante eu falei quero eu não sabia o cara era um desses profissionais de vela que fica levando os veleiros da América para a Europa da Europa para a América América do Sul os milionários fazem a viagem e eles levam o barco de volta e o barquinho dele era um galerinho pequeno e dentro era uma oficina de barco tinha um tipo de ferramenta essa que você pode imaginar aí marquei com ele um dia fui até o barco dele e recebi minha primeira aula de como usar um mapa num computador nunca tinha feito aquilo conhecia GPS GPS lá em tudo eu conheci muito bem mas essa história de mapa navegação conectar o GPS para ver onde está e fazer a menor ideia do cara aqui pela primeira vez tive o conhecimento disso muito bem muito feliz de estar armado com esses mapas todos e de fato porque a gente não tinha mapa da região não tinha essas coisas no barco a gente sabia lá tudo que tinha que ir ponto mais nada voltei para o barco feliz com o material e a gente tinha um problema muito grande porque a gente não estava conseguindo conectar o computador no sistema de satélite mas não conseguia conectar a internet dele e sem conectar a internet a gente não conseguiria ter a previsão de tempo que a gente entendia sendo uma coisa extremamente importante principalmente para saber de onde vinham os ventos para programar a navegabilidade tudo novidade para mim tudo novidade nunca tinha visto nada disso a festa para cá todo dia tinha festa todo dia alguém chamava o Antônio em uma sociedade todo dia alguém chamava o Antônio uma festa aqui uma festa ali confraternização não sei o que e eu vendo o tempo passar eu vendo o tempo passar que gosto que navegar a gente pode sair todo dia tinha uma festa até que um dia eu estressei lá com o Antônio e falei Antônio a gente vai sair ou eu tenho que voltar eu falei tudo bem tudo bem vamos sair daqui dois, três dias sei lá alguma coisa assim aí no dia seguinte de manhã ou à tarde não importa estão os quatro reunidos lá dentro da cabininha da jangada e eles lá de fora organizando trabalhando empacotando não sei o que os quatro me chamam e falam Bruno então a gente estava conversando aqui e definimos que você é o comandante não, não você é o comandante você é o cara que mais conhece o barco que mais conhece a navegação que mais conhece tudo eu falei gente mas toda a minha experiência de vela são um cursinho que eu fiz de seis horas na represa Guarapiranga isso é tudo aquilo que eu conheço de vela eu nunca entrei num veleiro de verdade dessa forma muito menos fazer dois mil quilômetros de vela num lugar que eu não faço a menor ideia que seja você acha que você consegue? acho que sim mas boa coisa a responsabilidade está dividida ok você está nomeado comandante você vai tocar esse negócio capitão pode pode seguir está com você a história e aí esse Gui Mussara sem quase nenhuma experiência de vela pela primeira vez numa jangada um pouco mais sofisticada que nunca tinha visto um programa de navegação tinha que levar um barco numa jangada dois mil quilômetros de distância pelo caribe de ramas ali e talvez o momento mais marcante para mim mais marcante foi que como esse barco tinha 15 toneladas de peso a gente tinha um problema muito sério que era manobrabilidade eu vim aprender depois já em alto mar que para eu fazer uma curva eu precisava de um raio de 250 metros ou seja me tomava 500 metros para conseguir fazer uma volta enquanto qualquer veleiro você dá um bordo e você segue em frente o que o que mais mais me marcou provavelmente na viagem inteira foi o momento em que o barco estava eles arranjaram um barquinho para rebocar a gente para fora esse barquinho rebocou a gente para fora da Bahia uns 2 3 quilômetros e eu lembro até hoje o dia em que a gente soltou a corda que puxava o barco e o barquinho foi indo embora e a nossa jangada ainda sem a vela armada só balançando ali no oceano e eu sabendo que tinha um mundo de coisas para aprender tinha uma enormidade de aquilo aquilo era uma aventura em todo aquilo que você pode falar tanto uma aventura do ponto de vista do desconhecido essas coisas assim quanto a aventura no mau sentido do esses caras vão se matar esses caras com certeza vão se matar e isso é o que rolava por tudo quanto é cantilado quem estava a ver estava preocupadíssimo porque sabiam que quem estava tocando aquela história era um capial que nem um barco conhecia que sabia nadar tudo bem mas não tinha nenhuma experiência de vela não tinha nenhuma experiência de navegação tinha um GPS eu tinha um GPSzinho azul daqueles pequenininhos preto e branco ainda não era nem colorido não cabia mapa nele essa era a ferramenta de navegação e aí caiu aquela corda na água o barquinho foi indo embora agora tem que ir agora tem que ir e ali você tem uma condição as ilhas elas seguem mais ou menos 45 graus e tudo que eu queria era ficar longe das ilhas e mais do que eu o Antony o Antony não queria chegar perto daquelas ilhas de jeito nenhum eu não entendia muito bem porque mas ele é o cara que teoricamente atravessou o Atlântico ele devia ter experiência eu falei ok então vamos subir reto quando chegar na altura de Leutera a gente vira e segue a viagem 90 graus em linha reta evitando as ilhas evitando tudo tá bom ok faz falado difícil feito o barco vocês não imaginam o que eu tive que aprender nessa viagem o que eu aprendi a nossa sorte de verdade a nossa sorte foi aquele computadorzinho com um GPS acoplado aonde eu conseguia ver em tempo real a direção em que a gente tava indo eu não fazia nem ideia mas em cima de tudo gente é ridículo ainda hoje eu não fazia verdade mas em cima de todo mastro de veleiro tem lá uma birutinha que te indica a direção do vento não fazia nem ideia que aquilo existia mas aquilo pra mim foi um guru foi um mestre que eu usei aquilo o tempo todo eu sabia que existia uma coisa que era navegar contra o vento mas entre o saber que existe saber que existe na teoria e conseguir aplicar isso de fato também que ia a uma longa distância bem estamos lá no oceano tem que sair navegando a primeira coisa que eu fiz é tem uma bússola isso eu conheço bem isso eu sei eu sei como funciona e vou confiar nessa bússola muito bem aí eu tinha experimentado já de como pôr aquela vela quadrada em posição peguei o remo baixamos a vela e começamos a navegar apontei a bússola pra onde eu queria ir e fomos navegando felizes felizes pelo menos no meio dia com eu rumando norte exatamente como eu queria mais ou menos porque ok o barco até pode estar pantuando pro norte mas só que ele tinha a cabine tinha uma área vélica tão grande que ele tinha um arraço absurdo então em vez de estar rumando norte a gente estava rumando noroeste e você não percebia isso na navegação pra você você estava norte eu fui perceber isso no fim da tarde quando eu fui olhar o computador e vendo ué mas a gente não está aqui a gente está aqui como que é essa história né aí veio um longo aprendizado um longo aprendizado desde pegar ali os entender como aqueles guarás funcionavam a vela eu apanhei eu apanhei com aquilo lá que vocês não fazem a menor ideia porque dependendo como eu punha os guarás ele fazia o arrasto de um jeito então depois eu vim aprender que eu deixava os dois guarás da frente baixados e os dois de trás levantados em algumas condições e aí a gente foi aprendendo a navegar foi aprendendo a navegar mas uma coisa já ficou clara direto de imediato não dava pra navegar pro norte não dava não tinha condição o barco ele ia o tempo todo caranguejando caranguejando óbvio não pra alto mar e sim pra cima das ilhas então era o tempo todo suando pra manter o barco mais afastado das ilhas possível porque se eu tivesse que aportar numa ilha com a péssima navegabilidade que tinha aquela jangada eu podia aportar nas pedras na praia num porto ou qualquer coisa você não tinha essa precisão toda pelo menos eu não entendia dessa forma né e aí suando 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 comecei devagarzinho a pegar o jeito do barco até que veio a primeira calmaria né na calmaria gente um barco bom convencional bom veleiro você já fica a deriva naquele negócio ficava mais deriva ainda então a gente continuava com o yellow brick e a gente tem meio aportando a posição e daí a gente via a gente enfrentou três calmarias em cada calmaria o barco fazia um círculo porque ele ia praticamente uma cocairinha então a gente perdia um tempão naquelas calmarias eternas aquilo parecia que não terminava nunca mas devo dizer que eu estava muito feliz lá muito feliz então a cabine tinha lugar para quatro pessoas eles podiam dormir na cabine felizes lá com a cabine o casal tinha um fundinho que era um canto isolado para eles o Anthony e a menina na frente e eu amei minha rede do lado de fora do barco então quando o tempo estava bom toda noite eu dormia ou com aquele céu maravilhoso ou com a lua gente não tem coisa mais deliciosa mais deliciosa do que você dormir todas as noites e dormir acordar não tem isso isso era maravilhoso mas aí o que acontece o nosso sailing master também não conhecia muito de navegação mapa essas coisas assim GPS eram coisas muito modernas ele não conhecia muito aí como físico que sou eu sempre planejei as coisas então no momento em que eu comecei a me entender um pouco melhor eu sempre programava a rota eu entendia comecei a entender um pouco como o barco funcionava comecei a entender de entender como ele respondia ao vento e eu ia plotando dois, três dias a frente aonde eu queria estar e procurava fazer o barco entrar dentro daquela rotina muito bem como a noite uma outra uma experiência muito bacana que eu tive eu nunca entendi como que esses caras atravessavam oceano sozinhos nunca entendi como que os caras fazem aqui na represa minha experiência de represa o vento está cada hora num lugar cada dia num lugar de manhã de um jeito a tarde de outro então uma nuvem muda isso é uma maluquice lá de repente o vento seguia seguia constante dias e dias a fios exatamente na mesma direção se eu fizesse um bom ajuste de leme e vela o barco seguia como milagre a mesma direção dias e dias então a gente tinha um turno a noite a gente tinha um turno a noite a cada hora cada duas horas trocava um e a gente tinha combinado que a cada troca de turno eles iam me cutucar na rede Bruno troca de turno então eu pegava o GPS e via se a gente estava na direção correta ok estava na direção eu voltava a dormir se por acaso eu tinha mudado o vento alguma coisa que tinha acontecido eu levantava reajustava o sesto bar e voltava a dormir então a cada duas horas me cutucavam ali se o barco estivesse na mesma toada eu voltava a dormir se não levantava reajustava e voltava a dormir novamente escolhi o turno que pegava amanhecer do dia porque adorava aquela coisa de você de você ver a noite sumindo dia vindo adoro essas coisas adoro realmente essa é uma poesia que sempre que eu posso eu vou beber dela sempre que eu posso eu vou beber dela e aí a viagem entrou mais ou menos numa rotina mais ou menos numa rotina até que veio a primeira tempestade a gente viu pelos boletins que a gente recebia que vinha uma tempestade a gente estava acostumado com um certo nível com cinco seis sete nós de vento e o vento ia a vinte nós ia a vinte nós e eu não fazia a menor ideia com o barco eles comportavam de nós realmente não fazia a menor ideia então de novo plotei no mapa aonde eu gostaria de estar em cada condição dessa e esperamos a bomba esperamos a bomba e é muito interessante esse processo porque você vira um espectador mesmo do tempo você não você não tem um motor que você liga e sai da condição você não tem uma campanha que você aperta e desce do ônibus não tem isso você simplesmente senta e fica esperando e você vê aquele tempo maravilhoso e você não acredita que vai ser que vai ser forte a tempestade e aí o tempo começa a fechar e não parece que vai ser forte a tempestade é muito interessante esse processo é muito interessante mas como toda tempestade na vida como toda vida tempestade chega um dia e chegou a primeira tempestade e eu eu fiz duas projeções de caminho eu fiz aonde eu vou estar se não fizer nada com esse vento direto na ilha não lembro qual ilha que era eram várias direto numa ilha sabe-se lá onde numa situação provavelmente relativamente trágica pra gente de final segundo a projeção se eu conseguir aproveitar esse vento eu vou estar no ponto Y ok e teve uma lição muito legal nisso teve uma lição muito legal foram três tempestades ao todo e o que eu aprendi nas tempestades foi que se você se abandonar e deixar abandonar nas tempestades você se quebra nas pedras se você projetar e lutar nas tempestades talvez você não atinja o ponto que você quer mas você vai muito melhor do que se você se abandonar então isso é uma coisa que depois você vem pra vida ah, tem um processo ruim gente projeta projeta e vai porque pode ser que você não chegue onde você imaginava mas você provavelmente vai estar muito melhor do que se você abandonar o barco ou seja nas tempestades você não abandona o barco é quando você pega de fato as coisas e tem uma tem uma questão mas isso eu já aprendi que eu tinha aprendido há muitos anos na montanha eu sempre acabei na posição de guia de montanha se fosse com gente se fosse com grupos grandes se fosse com grupos pequenos e quando você está com gente na montanha você sempre está como guardião da vida dessas pessoas a tua decisão depende no mínimo da saúde delas e não tem acordo você vai fazer uma trilha você vai andar para a montanha você sempre tem um momento que é complicado pode ser mais ou pode ser menos e todo momento complicado tem duas alternativas pelo menos pelo menos você sempre tem na vida alternativa sempre tem e eu aprendi com o tempo a escolher as alternativas com calma e mais que escolher com calma sabendo que não importa qual alternativa você escolha você sempre vai ter um prejuízo alguma coisa não é boa em uma alternativa que você escolheu e faz parte e não adianta gastar energia com emoção uma outra coisa que eu aprendi na montanha nas cavernas principalmente é que a coisa mais importante que a gente tem mais importante que a gente tem nessa hora é a nossa energia é a nossa energia e se eu gasto energia com ansiedade com braveza com desespero eu de verdade só estou desviando a minha energia para uma coisa muito mais prática muito mais objetiva que é escolher para onde eu tenho ir e ajudar a minha equipe a passar por esse problema e foi muito interessante que teve uma dessas tempestades acho que foi provavelmente a primeira que ela estava chegando o Antony me chamou assim e falou Bruno olha a tempestade o que a gente vai fazer eu falei Antony a única coisa que a gente consegue fazer aqui é o melhor de cada um 100% mais que 100% não faz então faz 100% e segue em frente não adianta a gente carregar ansiedade nesse processo veio a tempestade um barco de 15 toneladas fazia aquele barco sentar nas ondas as ondas não chegavam a encobrir completamente o barco eles varriam um pouco o deck só então vencemos a primeira tempestade com relativa tranquilidade com relativa tranquilidade não arrebentamos o barco nas pedras não estávamos no melhor ponto imaginável que estaria sem a tempestade mas a gente estava no meio do caminho tínhamos sobrevivido a primeira tempestade muito bem seguimos o nosso caminho já mais ou menos pela metade da viagem já plenamente ciente dos limites de navegação do barco a gente enfrentou o primeiro problema de navegação a gente seguindo a linha de navegação que a gente estava vindo havia uma ilha bem na frente não era uma ilha muito grande talvez tivesse dois, três quilômetros de largura mais um tanto de comprimento não era uma grande ilha mas se eu optasse por ir ao norte da ilha eu ia ter uma navegação eu estaria um pouco mais longe das ilhas e teria uma navegação mais tranquila se eu decidisse ir pelo sul da ilha eu ia estar mais perto do continente de outras ilhas ia ter a navegação suada até o talo sempre nos limites sabendo que talvez não conseguisse marquei a linha como sempre fiquei estudando os números ali e falei pro Antony Antony a gente vai por cima a gente vai pelo norte porque se a gente for pelo sul a gente vai ter problemas óbvio óbvio a previsão de chegar na ilha era no fim da tarde começo da noite a gente ia beirar a ilha sabendo simplesmente por um mapa no GPS que a gente tudo bem hoje em dia é super seguro mas a gente não tinha essa noção e a gente ia ter que navegar completamente no escuro naquele processo não sabendo exatamente se ia dar certo ou se não ia dar certo porque o vento sempre nos jogava contra as coisas e se eu saí pelo é um noroeste aqui né se eu fosse pro noroeste o vento ia me jogar na ilha de fato eu estava no limite e é bacana que essa altura a gente também tinha uma grande claque assistindo aos eventos pela internet vendo o Yellow Peak plotando a nossa posição ele plotava a posição a cada duas horas e eu lembro do silêncio que foi de meio a essas coisas quando o pessoal viu que a gente estava indo direto em direção a ilha porque eu tinha que chegar num certo ponto e aí ia ao norte para conseguir desviar dessa ilha e aí veio a noite aí veio a noite onde as pessoas não se conectam eles falaram assim óbvio né estou aqui estou vivo conseguimos passar esse ponto a gente passou pelo ponto mais próximo da ilha quando estava exatamente no Lusco Fusco a gente viu alguma coisa que parecia a ilha contra o mar mas a gente conseguiu passar por cima que nos deu uma certa folga na navegação e eu lembro no dia seguinte enxurrada de e-mails cumprimentando a gente não sei o que por ter feito aquilo que bacana que parvo aquilo que era uma sentença de morte de voluntária que muitos tinham colocado um suicídio coletivo tinha virado uma coisa bacana uma coisa de no mais entusiasta dos caras a gente tinha mudado os rumos da navegação de jangada como se fosse uma coisa fantástica mudar os rumos da navegação de jangada não deve ser muita coisa para a humanidade eu imaginei mas tudo bem eu comentei uma coisa que a parte humana é sempre a mais importante é sempre a mais importante e até agora eu falei de navegação o grupo também foi pego de qualquer jeito no fim é quem se dispôs a ir e a gente teve uma coisa interessante antes já com 80 e poucos anos uma vida gloriosa de viagens pelo mundo inteiro e coisa assim e isso eu percebi que eu tinha que tomar cuidado para mim era impressionante o quanto ele estava preso naqueles conceitos antigos de quando ele tinha 40, 50 anos e não 80 o mundo não havia mudado para ele o mundo continuava o Brasil continuava o Brasil dos anos 50 e 60 a África continuava nos anos 50 e 60 os americanos continuavam nos anos 50 e 60 e tínhamos um americano inglês um inglês uma americana os paus que surgiam ali eram constantes 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 foi muito interessante isso porque cabia ao capitão sentar organizar e deixar e fazer as coisas acontecerem como é importante essa coisa de você não estar atento o quanto o teu pensamento está atualizado ou não e eu percebo agora já estou no grupo dos 60 deles o quanto a gente tem que o tempo todo sempre que a gente tem um conceito que é muito forte a gente tem que parar e questionar cara eu estou com esse conceito muito forte vamos perguntar como as pessoas eu tenho uma filha de 20 anos ela é minha consultora de atualidades éticas eu falo e é bem ético mesmo porque a ética ela não é um valor absoluto ela é uma coisa do seu tempo e todo mundo tem uma coisa que eu chamo de tolerância ética todos temos todos temos ah não eu sou puramente ético então está faltando muita visão sua porque alguma coisa a gente tem uma certa tolerância sei lá se eu por acaso ponho o carro na vaga de idoso por 5 minutos gente é uma tolerância ética é uma tolerância ética porque não pode você entende em maiores ou menores graus todos nós temos é importante a gente questionar o tempo todo esse tipo de coisa principalmente quando você está com um grupo em isolamento principalmente e isso é fundamental e o tempo todo eu procurava talvez pela experiência estar costurando o grupo e tentando manter o grupo junto conversando e unido mas até teve um outro momento que foi divertido a gente tinha um transponder também no barco que dava nossa posição o transponder era um pequeno aparelho que dá sua posição para os barcos que estão em volta a gente estava em rota comercial ali aquilo era rota comercial então constantemente tinha grandes navios passando cada um tinha responsabilidade também principalmente de noite de ficar acompanhando o computador para ver se tinha algum barco vindo e uma certa noite o Antony vem Bruno dá uma olhadinha aqui nesse barco eu vi estava a nossa casquinha de nós era um barco minúsculo e um imenso transatlântico vindo exatamente na nossa direção exatamente na nossa direção ia passar por cima eu passei a monohad e falei sei lá rainha dos mares rainha dos mares boa noite aqui aqui cambiou aí o cara respondeu lá boa noite Antique aqui rainha dos mares com toda a educação eu falei eu não sei se você reparou na sua tela do radar aí mas nós somos um barco muito pequeno uma jangada e estamos e você está em rota de colisão com a gente aí ele não não vimos só um momento silêncio no rádio e a gente viu o barco virando tendo uma volta contornando aquilo foi divertido muito bem nossa navegação seguiu passamos aquela ilha aventurosa seguimos a viagem e aí chegávamos perto do nosso objetivo uma certa praia da ilha de Eleutera uma praia relativamente insignificante e foi quando a gente começou a ter contato direto com o pessoal da ilha já conseguia ter contato via rádio e os caras falaram vocês não vão descer nessa ilha tem três semanas um veleiro virou nos arrecifes que estão antes da praia e morreram umas três pessoas no barco vocês não vão vir pra sair não vão descer aqui e eu já seguro da minha navegação mestre dos maios que mudou o rumo da navegação de veleiro não mas eu acho que eu consigo não 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 aí eu falei dividi com o Antony falei Antony os caras estão falando não eu não estou afim de assumir essa responsabilidade aí o Antony ficou um pouco chateado porque era o objetivo da viagem dele isso também esticar a viagem um dia inteiro a mais até chegar um porto seguro lá em cima aí o Antony falou assim mas será que dá pelo menos a gente passar perto pra gente filmar a ilha e fazer uma pequena entrevista com a menina ok pelo menos a gente tem um fechamento da história né mostra a ilha em que eles chegaram dá isso dá isso não tem problema isso a gente faz a gente vai passar aqui no fim da tarde então tem que estar tudo mais ou menos justo de novo fim da tarde começo da noite e vamos lá só que quis o destino que naquela naquele fim de tarde viria a maior das tempestades que a gente enfrentou a gente estava acostumado com ventos de até vinte e poucos nós e essa tempestade teria rajadas de trinta nós mas o Bruno agora navegante dos mares de jangada voltou a rota calculando a tempestade marquei os meus pontos e falei vamos fazer Antony pode confiar que vai dar certo muito bem foi marquei meus pontinhos bati o primeiro ponto o vento subindo bati o segundo ponto não vai dar a cabine é muito grande o vento vem arrastando a gente de lado e a gente não vai conseguir segurar essa história Antony vamos ter que ligar o motor de polpa e a gente tinha o motor de polpa de emergência pela primeira vez a gente ia ligar o motor de polpa o pessoal deu o motor pra gente lá na quando a gente saiu de Samartan eu já tinha testado o motor antes sabia que ele tinha um pequeno problema o afogador não funcionava do motor então pra fazer o motor funcionar você tinha que abrir ele injetar gasolina no carburador ligar fechar e sair navegando aí aí ia tudo bem aí não tinha tudo bem só que a essa altura as vagas já vinham vindo e as vagas varriam o deck e varriam o motor junto mas aí eu e o Nigel que era o outro companheiro de viagem jovem com 60 anos os dois juntos ele abria a tampa e eu tentava injetar quando ele fechava a tampa do motor em cima para molhar o motor tudo aí foi até que a gente conseguiu fazer ligar o motor e eu catei no lênio pra navegar numa posição segura só que a minha experiência se eu não tinha experiência de vela importante minha experiência de barco a motor numa situação daquelas era equivalente nula e eu vi que como eu não conseguia ver a frente porque tinha cabine eu ficava navegando em círculos navegando em círculos aí o Nigel falou Bruno dá pra mim que isso eu conheço dei pro Nigel e o Nigel pôs o barco no rumo direitinho e a gente começou a sair daquela história o barco subindo e descendo as ondas subindo e descendo as ondas aquele motorzinho heróico lá na lateral eu fui pra frente recolhi um pouco a vela não deixei ela inteira deixei meia vela só já tava virando um mestre dos mares já sabia que algumas pessoas meia vela em tempestade é melhor do que uma vela inteira porque é muito forte a história ajustei meia vela o motorzinho lá e segurando tudo amarrando tudo aí daqui a pouquinho aquele silêncio e só o barulho da água e eu tava acostumado com silêncio mas não era um momento de silêncio eu queria tá ouvindo aquele motor daqui a pouquinho chega o Nigel branco branco completamente branco Bruno uma onda envolveu o motor ele engoliu água sem motor e isso já tava começando a anoitecer a gente tava vendo a ilha de Leutera e tava vendo a nossa praia e tava vendo aonde o mar quebrava nos recifes e o vento levando a gente direto naquela direção direto naquela direção nesse momento eu sabia que tinha um negócio lá no barco que era uma espécie de um paraquedas invertido que você joga na água pra segurar o barco em tempestade e deixar ele alinhado ok vamos ver como esse negócio funciona e vamos jogar na água como eu tinha feito o balonismo durante bastante tempo eu tava habituado com cordinhas e coisas assim por causa do balão e a gente conseguiu jogar ele na água e tivemos sucesso e tivemos sucesso ele abriu e reduziu a nossa velocidade mas ele reduziu ele não parou a nossa velocidade aí a merda tava feita essa é verdade porque a gente tava de noite uma coisa que eu não comentei interessante aquele monte de tubos de petróleo mas de uma jangada só que em vez de tronco eram tubos de petróleo eles eram todos amarrados com fita por baixo eles não eram parafusados então eu imaginava aquele barco passando por cima dos arrecifes afiados cortando todas as fitas aqueles sabe desenho animado quando você viu o barco é o que eu tava vendo nessa altura do campeonato aí a gente eu fui no rádio e dei mayday 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 antique na posição tal a deriva blá 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 e pra minha surpresa a Flórida a guarda costeira da Flórida entra no rádio antigo boa noite aqui guarda costeira confirme sua posição ok sua posição é tal próximo da cidade tal vamos informar a guarda local sobre sua condição ok sol mais nada dali sumir no rádio de fato entrar em contato com a cidade com a cidade próxima ali a gente até essa altura via as luzes da da estrada que tinha ali da praia que a gente tava entrar em contato eles entraram em contato com o rádio com a gente e falaram negão vocês tão no mar tempestade coral não podemos fazer nada não podemos fazer nada minha esposa a essa altura já tava em heliotério esperando pela gente aí e eles sabiam disso aí minha esposa conta que ligaram no hotel dela que é na outra ponta da ilha e falaram dona Carolina boa noite aqui quem fala é furano de tal a gente tá aqui no grupo que tá aguardando o Antig com o seu marido talvez fosse bom a senhora vir aqui pra onde a gente tá onde a gente tá vai esperar é onde estão organizando a chegada né aí ela falou por quê? não, não vem pra cá e aí Carol com a criança de três anos e uma outra filha de dez na época pegou a estrada à noite e foi encontrar com eles pra saber que a gente tava à deriva no mar numa tempestade esperando os negócios né e aí eu de novo né computador mapa a gente tinha uma velocidade constante acompanhando a velocidade constante e calculei em quanto tempo a gente ia chegar cruzar os negócios sei lá uma hora a gente ia cruzar com o Recife e passar por cima deles tinha um bote inflável pequeno inflamos o bote inflável preparamos tudo colete salva-vidas aquela história toda organizamos as funções o que cada um faria nossa preocupação era o Anthony que era cadeirante nessa história esperamos esperamos daqui a pouquinho o barco parou o vento comendo o vento comendo o vento comendo mas o barco parou ué o barco parou? o paraquedas tinha enganchado no Recife embaixo d'água e travou o barco e ele ficou parado ali e ele ficou parado na posição parado na posição falei pronto agora tá bom estamos salvos vai ficar travado aqui amanhã de manhã a gente sai vem um barco resgata a gente aqui né então vamos dormir dessa vez dormi dentro porque estava com tempestade e vamos ó o computador aqui marca a nossa posição o tempo todo eu estabeleci um alarme que se ele começar a se mover ele avisa então estabelecemos os turnos o Anthony é o primeiro depois é o Nigel depois é a Lee depois é a outra menina por lembrando os nomes muito bem aí tinha sido exaustivo joguei meu saco dormindo no chão cada um foi para um encanto eu dormi e o Anthony ficou sentado ali frente ao computador olhando aquele pontinho né eu mal tinha dormido eu sinto um cutucão assim no ombro Bruno I'm afraid we are moving eu temo que a gente esteja se movendo o paraquedas tinha soltado do Recife e começou de novo a se mover agora todo mundo para tudo não sei o que e tal e ele estava se movendo de verdade fiz o cálculo 10 minutos a gente estaria passando por cima do Recife novamente é o nome pela primeira vez e a gente agora não só podia ouvir a água por cima do Recife mas a gente via aquela área mais esbranquiçada à noite breu total meia-noite uma hora da manhã aí falamos com o pessoal novamente eles não têm o que fazer eles realmente não têm o que fazer e o ponto a gente estava não era um ponto muito próximo de coisa nenhuma tinha uma boa caminhada para fazer para chegar ali o barco foi andando foi andando aí a gente começou aí a gente chegou exatamente em cima dos Recifes e a gente ouvia aquele barulho arranhando todo o fundo imaginando que qualquer hora essa coisa dança e torcendo e era um techo pequeno sei lá talvez tivesse 10 metros de Recife e a gente estava na Bahia estava tranquilo e de repente o barco estava atravessando atravessando até aí tudo bem as fitas todas inteiras o barco para em cima do Recife com aquele arrastado as ondas por cima caramba o que aconteceu o paraquedas travou em outro ponto só que agora ele está em cima do Recife corre corre canivete faz qualquer coisa corta o corta o paraquedas fora cortamos o paraquedas ele continuou navegando foi para a Bahia calmamente parou na praia com toda tranquilidade segurança do mundo meia noite acho que era pouco mais da meia noite depois de 24 dias de navegação a gente estava exatamente no ponto que os dois náufres chegaram 50 anos antes que o Antônio queria chegar difícil foi explicar para as pessoas que a gente não fez isso de propósito que não foi uma sacanagem e que a gente conseguiu terminar a viagem memorável do Antique pelo ciclo do Teixe ali das Bahamas essa viagem foi muito mais aventura do que a primeira viagem nossa sensacional espero que espero que vocês gostem da viagem não eu fiquei imaginando a a a aqua plana a como fala isso eu fiquei imaginando a decolagem por sobre o rife depois pousando de novo sobre a água fiquei imaginando como é que foi isso imagina seria sensacional se tivesse existisse drone nessa época o drone fizesse uma filmagem por cima e pudesse registrar isso é surreal é surreal Bruno seria surreal seria surreal a viagem foi surreal a viagem realmente foi surreal aquilo de seguir norte e depois oeste para a gente fugir de todos de todos os percalços nada disso funcionou nada a gente foi lambendo as ilhas o tempo todo lambendo as ilhas o tempo todo e eu estava me lembrando que as Bahamas o próprio nome Bahamas águas baixas águas rasas é uma região que o mar é muito raso o significado de Bahamas vem do espanhol águas barras águas rasas então você navegar por lá não é fácil porque é muito é muito raso o arquipélago em geral as profundidades são bem rasas então existe essa dificuldade além da quantidade de recife de coral que tem pelas ilhas são mais se não estou falando bobagem são mais de 300 ilhas no arquipélago é enorme as Bahamas sorte dos norte-americanos que vivem ali perto porque é maravilhoso é muito lindo é muito afastado do continente então não chega não chega matéria em suspensão dos rios a água é aquela água completamente transparente é maravilhoso olha Bruno eu tive a chance de navegar pelo Pacífico Sul e as Bahamas foi foi o primeiro lugar que a gente passou um mês e pouco assim né que a gente saiu dos Estados Unidos em direção a leste e depois desceu até Panamá mas meu é muito lindo a água lá é fora de série assim por mais que o Pacífico tenha o Pacífico tem aquela coisa sensacional também do azul absurdo mas o mar das Bahamas é o único muito maravilhoso é muito incrível é muito e não é um lugar super popular ainda né não é não é um lugar super popular e eu 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 virei fã de vela nessa viagem virei fã de barco eu gosto de natureza eu gosto de tudo e e hoje eu sou mais ainda até porque as montanhas e e e os lugares naturais em terra firme estão tão burocratizados aqui no Brasil estão tão burocratizados é tão difícil você hoje em dia hoje em dia de verdade quase não existe lugar em que você pode falar hoje eu vou fazer uma caminhada praticamente não existe mais isso tudo ou está fechado ou precisa de autorização ou precisa de um guia que não necessariamente tem a competência que você tem para fazer aquilo e o mar não né o mar continua livre o mar continua gente você pode entrar no barco e sair por esse mundo e ver as estrelas e ver os bichos e ver a costa eu sou muito fã e projeto lá na frente um barco de novo agora para aproveitar a liberdade que o mar dá é maravilhoso é maravilhoso eu fiquei com vontade de te perguntar o nome você falou da jangada era Antique era isso mesmo A-N-T-A-I-T-I-K-I ela era uma brincadeira de Contique com Antony então Antony e Antique do Contique que famosa história da travessia do Pacífico do Tomo que também foi parar no atol de Haróia no Pacífico Sul em Tuamoto no Riff não pode usar esse nome porque vai parar no Riff tem uma certa coisa nebulosa quando se usa terminação TIC aliás é muito interessante quando eles fizeram essa viagem eles queriam provar que os sul-americanos queriam também vindo da Polinésia essa era essa era a teoria e por DNA está provado agora é é muito interessante eles recém provaram por DNA que o povo do alto plano andino tem semelhanças em DNA como o pessoal da Polinésia é teve a usada pelo explorador e escritor norueguês Thor Reierdal não sei como é que pronuncia né é mesmo isso mesmo isso mesmo agora uma delícia é que ele não tinha computador na época né navegação era era pelas estrelas e ponto final né isso que é bacana agora você sabe que pra mim a história mais incrível de aventura humana ainda é do Chackleton e quando eu penso em navegação eu lembrava disso na viagem eu penso naquela travessia que eles fizeram naquele bote salva-vidas saindo da Antácia praticamente indo pra Ilha Elefante não foi isso? foi da Ilha Elefante pra Geórgia do Sul né isso isso foi isso? Geórgia do Sul? não, não foi mais pra cima um pouco ou Geórgia do Sul foi Geórgia do Sul foi Geórgia do Sul que eles chegaram na costa eles chegaram na costa oeste da Geórgia do Sul e chegaram na costa errada tiveram que escalar nunca tinham escalado aquelas montanhas pra chegar na vila que tinha do outro lado de pesca exato e ele faz essa navegação usando usando navegação astronômica num mar que eu conheço que passa boa parte do tempo encoberto e tempestade quer dizer aproveitando janelas aquela história é fantástica aquela história é fantástica é eu fiquei pensando eu acho que também quem for nos ouvir deve até se perguntar isso como é que faz pra ver algum material assistir ou ler algum material mais sobre essas viagens que você comentou ou a do Araguaia ou então essa sensacional pelo Caribe rumo às Bahamas tem alguma forma de ver um pouquinho mais sobre isso Bruno? sabe qual é o pior Marina? não existe essa informação tá só nas pessoas que viveram ela é incrível isso nos tempos de hoje né do Antique você até tem alguma informação um espaço na internet até tem o Antony escreveu um livro sobre ela Antony Smith é o autor Antique A-N-T-I-K-I é o barco escreveu um livro sobre a expedição não é muito rico em detalhes devo dizer o que acontece também até tinha um material mas quando o Antony era um cara um pouco polêmico e ele falava que as pessoas gostavam quando você falava mal dos outros nos livros aí os livros ficavam interessantes então ele tinha o péssimo hábito de apontar os defeitos e os problemas das pessoas o tempo todo nos livros isso não gerava muitos amigos então embora ele tivesse o pessoal que o suportasse quando ele estava vivo quando ele morreu o pessoal ainda mais depois que o livro foi publicado não se importou muito em manter viva as memórias dessa viagem realmente não se importou muito então a página que tinha não existe mais infelizmente não existe mais é uma pena é uma pena é uma pena Bom, Bruno foi muito muito legal ouvir os seus relatos eu acho que não tem como não ficar viajando contigo e é sensacional foi uma foi uma aventura que a gente pôde fazer mental contigo que eu queria te agradecer muito pela participação e se você quiser finalizar com alguma outra recordação com alguma algum comentário alguma experiência enfim queria te deixar aberto para encerrar esse nosso bate-papo que foi pela primeira vez sem roteiro sem nada mas que eu estou muito feliz com o resultado e super obrigada por participar do Maré Sonora fique à vontade para as falas finais eu acho que você sabe que lá no começo eu comentei sobre a questão das princesas que eu não gosto muito da ideia de viver um feliz para sempre e tem uma outra coisa que eu também não gosto eu não gosto da figura do super-herói eu realmente não gosto da figura do super-herói porque o super-herói as pessoas costumam ver super-heróis e falam puxa mas eu não fiz porque eu não sou super-homem eu não fiz porque eu não sou o Amir Klink eu não fiz porque eu não sou fulano beltrano essas coisas esses caras sim são os caras que tem capacidade de fazer e eu não gosto desse pensamento porque a impressão que a gente tem quando a gente ouve essas viagens essas aventuras essas coisas é que isso pertence ao pessoal do Olimpo sabe e no entanto gente a gente tem dúvida a gente chora a gente eu lembro assim eu comentei que eu me lembrava um momento em que o barco foi largado pelo rebocador e a gente ficou ali por algum tempo a deriva ali simplesmente eu parando caramba aonde eu me meti mas tem um outro momento em que eu lembro muito bem eu tomei cuidado a viagem inteira a viagem inteira eu sabia que eu tinha aquelas pessoas como responsabilidade minha e eu sabia que eu tinha quando eu aceitei tocar aquela viagem eu sabia que eu tinha forçado um pouco a natureza eu sabia disso mas eu queria aquilo e as pessoas ali estavam conscientes disso também porque gente nenhuma experiência de vela conhecia montanha conhecia um monte de coisa mas não aquilo né e eu tomei um cuidado incrível o tempo todo incrível me planejando me organizando errando acertando às vezes tomando riscos estúpidos como uma vez o leme era um remo muito comprido muito comprido ele devia ter uns sete metros de comprimento então você não segura ele com uma mão então ele tinha duas cordas na ponta que ajudavam você virar ele para um lado para o outro e a certa altura essa corda quebrou no meio da navegação naquele navegar relativamente tranquilo dele né eu chamei uma das pessoas pus o colete pulei na água com o barco navegando fui lá atrás arrumei voltei e subi aí depois o Anthony me chamou lá na cabine né falou eu não fui lá ver porque eu não acreditei no que você fez que você assumiu esse risco completamente desnecessário então a gente faz muita besteira mesmo no meio do caminho sabe mas apesar de que eu tomei muito cuidado o tempo todo e quando eu perdi o vento naquela última noite e o barco foi levado contra contra os recifes eu fiquei muito triste muito triste e eu me perguntava meu Deus eu tomei tanto cuidado por que que você agora me joga contra essas pedras por que que você me joga nesse recife tomei tanto cuidado o tempo todo e eu lembro o quanto eu fiquei triste o quanto eu sabia que de repente a vida daquelas pessoas estava em risco você entende então a gente vê quando a gente vê essas viagens as pessoas contam só da parte linda maravilhosa que eles foram heróis que eles resolveram que eles fizeram que eles aconteceram não é assim não é assim gente é extremamente importante que a gente seja humilde e fale não teve merda fiz besteira ali eu errei colar eu errei então a gente tem muita responsabilidade nisso Marina e o que fica e o que fica da viagem o que vale da viagem são essas coisas que a gente aprende e os amigos que a gente faz é isso que fica eu não gosto da coleção de herói dessas viagens não o pensamento final é esse e por favor nem super herói nem viveram feliz para sempre a vida é uma aventura constante ela está acontecendo o tempo todo e o bacana é quando você enfrenta um desafio e vence ele essa é a vitória assim como é o cume de uma montanha muito bom Bruno muito obrigada pela sua participação pelo seu tempo aí de recordar experiências tão sensacionais é uma alegria te ouvir é uma viagem sensacional nas suas trajetórias por aí valeu obrigado Marina obrigado pela oportunidade de poder dividir essa história com as pessoas pouca gente conhece ela e eu acho que é uma história digna ser conhecida e a história do Anthony com 80 anos é incrível é incrível a gente não tem que desistir nunca bom e assim a gente chega ao fim deste episódio muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui agradeço também aos nossos apoiadores que fazem com que esse trabalho siga adiante e se você gostou e quer nos apoiar também é muito fácil contribua com o valor que desejar através do nosso Pix podcastmarassonora arroba gmail.com saiba que com 5 reais já estará nos ajudando muito e se por acaso você vive fora do Brasil também é possível apoiar o link pra isso está na descrição deste episódio o Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz o café que celebra a amizade e os bons momentos encomende o seu de qualquer lugar no Brasil através do perfil no Instagram arroba Café do Luiz e eu volto na próxima segunda-feira com um novo episódio por aqui até lá tenha uma ótima semana e bons ventos Tchau